Pessoal, eu não sei vocês, mas eu não consigo produzir, né? Não consigo lavar os pratos direito se a pia estiver assim, ó. Os pratos todos bagunçados, olha só. Aí agora eu vou dar um jeitinho nele, arrumar os pratos. Quem aí é desse time que arruma a pia, os pratos, pra depois lavar? Minha filha não gosta não. Minha filha gosta assim, de pegar assim e lavando. Já eu gosto de tudo organizado. Então, vamos embora, gente. Vou arrumar que esses pratinhos rapidinho, tá bom? Bom, gente, estou aqui mais ou menos organizado, né? Então, vocês estão vindo assim pra tirar o grosso. Deixei aqui empilhadinho, aqui os copos que eu vou lavar primeiro. Aí aqui tá as colherzinhas que eu limpei um pouquinho, potei detergente, aqui estão as panelinhas, as duas linhas de plástico e a poncheira, tá? Tá uma bagunça organizada, né? Agora vamos lá lavar. Tchau. 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 08 hard 4 e 31 da tarde, né? 16 horas e 31. E eu acabei de lavar roupa gente, agora, né? Tive que lavar agora, né? Lavei, não tava nem planejado lavar, tá pessoal? Foi de última hora mesmo Só porque amanhã é feriado E eu não tô querendo lavar Ia lavar a farda do marido ali A blusa dele branca E aproveitei e lavei tudinho Tá ali a calça dele do trabalho Aí ia lavar só essas duas pecinhas Aí eu disse, não Já que eu vou lavar, eu vou lavar logo tudo Que tem aqui Tá? Pra amanhã ficar livre Né pessoal? Eu lavei aqui Tá? Deixei aqui lavadinho O dia tá A tardezinha tá bem fresquinha Bem fresquinha O sol já foi embora Chegando a noite Já já Mas graças a Deus Né gente? Tá tudo limpinho aqui agora Limpei tudinho aqui Passei um paninho Né? Aqui por cima da gente Bota nossas coisinhas Aqui A plantinha também Tá tudo bem limpinho aqui Pra sol Né? Lavei aqui também O sapato dele trabalhar Deixei limpinho Pano de chão Pano que eu passo por cima Das coisinhas ali E Tá tudo bem Limpinho Vou só agora Pegar isso aqui Que eu já tirei a água todinha E vou colocar pra o lugar Pronto Tanquinho É pra lavadinho Que eu deixo sempre lavadinho Pessoal Tiro sempre a água Tá? Ó Tá tudo bem Ok aqui Tá bom? Tiro sempre a água Tiro sempre a água Tiro sempre a água Tiro sempre a água Tiro sempre a água